Uma mulher grávida, juntamente com seus filhos, estaria praticando furto no shopping. A polícia militar foi acionada pelas seguranças do shopping e que foi atender a ocorrência. Estou aqui com o soldado Rec, ele vai passar o histórico dessa ocorrência e de como que aconteceu. Soldado, como que foi? Vocês chegaram lá e essa mulher estaria com os filhos furtando roupas ali no shopping? Fomos solicitados via 190, via Copom, onde as seguranças do shopping haviam feito a aboidagem de uma mulher grávida com duas crianças, uma de aproximadamente 12 anos e outra de 6 anos, com suspeita de estar com mercadorias da loja no interior de sua bolsa. Foi constatado, quando a gente chegou lá, fizemos a aboidagem, verificamos a sua bolsa, foi constatado mercadorias da loja, onde funcionária e segurança da loja confirmou que a mercadoria era da própria loja. Indagamos ela do fato, primeiramente confessou, queria até ressarcir em dinheiro essa mercadoria. Posteriormente, verificamos que ela tinha uma chave de um veículo em sua posse, questionamos a respeito dessa chave, negou que estava sobre posse de algum veículo, perguntamos para a filha de 12 anos em relação ao veículo, a filha também negou. Conversando com a mesma, entrou em contradições e acabou nos confessando que estava com um celta, fora do estacionamento do shopping, na parte de fora. Foi feita a vistoria dentro desse veículo, onde foi constatado em muitas mercadorias, onde se tratava da mesma loja. A representante da loja e o segurança confirmou também essas mercadorias, que se tratava da loja, onde a gente deu a voz de prisão a mesma, conduzimos segurança funcionária, que é a representante da loja, e essa mulher com as suas filhas até o plantão policial. Dado ciência ao delegado, dos fatos, dos objetos, das mercadorias, do veículo, o delegado ratificou a voz de prisão em furto consumado. A mesma está detida. E ela estava com uma quantidade grande também de dinheiro em posse dela, né? Dentro do veículo, havia uma quantidade de 4.700 reais em espécie, onde a mesma nos falou que esse dinheiro era dela, onde ela conseguiu através de um empréstimo com o esposo. Foi comprovado, realmente, o dinheiro se tratava de um empréstimo que a família fez, e foi entregue ao pai da mesma. E pode ser que ela levava esse dinheiro também? Na ocasião, se alguém pegasse ela, ela tentaria pagar a mercadoria para sair livre desse esforço? Na hora do ocorrido, a mesma até se propôs, a Tarres Sarsino, o que ela subtraiu, uma vez que confessou, que subtraiu a mercadoria, mas devido à situação e os prejuízos causados na loja, a loja optou por estar fazendo o boletim de ocorrência, por estar querendo realizar esse boletim de ocorrência a respeito do fato. Onde, na chegada da nossa equipe, o soldado Rex e o soldado Hallam, foram feitos os procedimentos administrativos e o boletim de ocorrência, onde a mesma acabou sendo presa por furto consumado. O que chama a atenção é que ela levava mais duas crianças, filhas dela. Positivo. A mesma usava a de 12 anos para estar fazendo o transporte das mercadorias dentro de uma bolsa, onde a menina até tentou enganar a gente, se tratando de uma criança de 12 anos, tentou, mentiu para a equipe, omitiu, até que chegou um ponto nas contradições que acabou confessando também que estaria com a mãe fazendo esse tipo de situação. E a outra criança tem quantos anos? Eu creio que uns seis anos a outra criança. Você vê que é uma criança. Então, ela está grávida, tem uma filha de 12 e uma de 6. Agora, ela vai presa, vai ficar presa. E quem que vai tomar conta dessas duas crianças? Perante a situação, foram chamados os responsáveis, que seriam os avós maternos, onde foram entregues as crianças para os avós. A quantidade de dinheiro, também em posse dos avós, e as duas crianças. E as duas crianças, foram chamados os avós.